Morou mil para uma mulher, não gosta de coisa de novo, não está chamada dele. Pois é, já. Pode postar sim, viu? Aqui também é um lar que dá poucas perguntas. Sabiam disso? Era um teatro, um toalho, né? E aqui a pessoa chamava um banho de luz. E aí, só que as dúvidas, só que as dúvidas, só que as dúvidas, só que as dúvidas, só que as dúvidas. Então, ali fica a dificuldade de ficar aqui. E aí, quando o prédio tem ele, a pessoa tem ele.